Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bem galera, hoje trazendo novamente pra vocês um vídeo de Call of Duty Advanced Warfare E bem, eu fiquei um tempo aí sem postar vídeo galera Mas foi porque eu tava bem ocupado com algumas coisas da escola e tudo mais Mas eu vou tá tentando trazer novamente aí a frequência de vídeos, beleza? Bom, seguinte, o que eu quero falar hoje é sobre o Grandmaster Prestige Bem, é o seguinte galera, há algum tempo atrás a Sledgehammer anunciou que ia ter uma nova forma de você desbloquear armas elite Sem ser no Supply Drop né, porque muita gente aí chegou até o Prestige Master Mas ainda não ganhou nenhuma arma elite boa no Supply Drop Então eles anunciaram que ia ter uma forma de você conseguir essas armas, ia ter uma outra forma né Então, é... eles anunciaram como vai ser essa forma agora Que vai ser através do Grandmaster Prestige Aí tá passando uma foto aí pra vocês verem, uma imagem É... esses... é... desculpa aí Esses emblemas aí né, essas imagens É... são como se fossem os Prestígios Grandmaster né Que... é o seguinte Depois que você chegar no level máximo Que é o Master Prestige, level... o Prestige 15 Você vai poder upar... voltar pro Prestige 1 Só que seu Prestige vai ser dourado, como tá aí né Então você vai passar do 1 até o 15 novamente Só que você não vai perder... Attachments, você não vai perder nada Se você der o Prestige, você não vai perder nada Você vai continuar com as suas armas, você vai continuar com tudo Entendeu? Ah... então é o seguinte Ah... pra que que serve isso aí? A cada level que você passar, você vai desbloquear uma arma, beleza? Que são essas armas aí Que tá aí na tela agora também Ah... a primeira... tá tudo em sequência tá Então... no primeiro level Você vai desbloquear a BAL 27 Obsidian Steed Ah... que é uma ótima arma A MP11 Golief Ah... depois a Amor Silver Bullet Ah... Ataque 19 Sled Hammer A E-M1 Polar Vortex A RX-160 Steel Bite A E-M-R9 Pro Pipe Ah... a Amelie ou Amelie eu não sei muito bem Wallhorn A E-4 Gigawatt E-M-R Thunder Tusk SN6 Money A E-M-1 Speakeasy Pita-Eck Loophole HBR-3 Beer Fist E a SM-1 Strider Ah... como vocês podem ver A única arma que vai se repetir é a SM-1 Que você vai poder desbloquear a Strider e a Speakeasy Ah... infelizmente a BAL 27 Ah... é... inferno não tem Tá... mas... ah... tem outra coisa, né? Você pode... vai desbloquear essas armas Ah... mas também tem essa armadura aí Essa armadura aí você só consegue quando você chegar no level 15 do Grandmaster Quando você chegar realmente no Grandmaster no final de tudo É essa armadura que é como se fosse um... um royalty meio roxo, né? Que... é bem legal Então... bom... é basicamente isso, galera Ah... o vídeo de hoje foi esse Eu só queria falar sobre isso Que... mas assim... não vai favorecer a todo mundo aí do COD, né? É... é basicamente isso Só se você é... for um Prestige Master ou algo assim Se não... você não vai... é... não ser favorecido em nada O seu COD vai continuar do jeito que sempre foi, beleza? Mas vai ser muito bacana Você tá lá jogando e ter alguns Prestígios Dourados e algumas coisas assim No meio da partida Eu acho que vai ser bem legal, beleza? Mas então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo, não se esquece de dar um gostei Favoritar o vídeo Compartilhar nas suas redes sociais E se inscrever no canal, beleza? Então é isso aí E até o próximo vídeo Falou! O inimigo está tomando o Charlie Entendemos você O inimigo tem o Charlie O inimigo tem o Charlie O inimigo tem o Charlie